Os dois passageiros da moto pararam mais de 20 metros longe de onde aconteceu o choque Apesar de estarem usando capacetes, eles ficaram bastante machucados após serem atingidos por um carro Foi muito rápido, quando eu virei já estava jogado lá os dois no chão Os motociclistas foram atendidos por socorristas do SAMU O motorista do veículo, Leonel Araújo, não ficou machucado Testemunhas do acidente dizem que ele vinha pela passagem Gastão e avançou a preferencial Atingindo a moto que trafegava pela avenida Pedro Álvares Cabral O acidente foi o seguinte, o rapaz, o motoqueiro vem na Pedal de Cabral, normal E o cara daí avançou, o do carro que avançou Então ele que é o culpado, ele que está errado Vinha em alta velocidade? Vinha na velocidade normal mesmo dele O carro avançou de lá e não tem como evitar, ele vinha com velocidade a moto Atenção do acidente dizem que ele vinha com velocidade a moto